Olá, eu sou Marcelo Ravache, corretor de imóveis e hoje tenho uma pergunta para te fazer. Você gosta de começar o dia conectado pela natureza e terminar o dia com os pés na areia? É isso mesmo, hoje eu estou aqui em Itapema e eu vim apresentar o fabuloso Green Beach. Vem comigo! E agora nós estamos aqui no 11º andar do Green Beach e eu já quero começar esse vídeo mostrando algo muito especial para você. Por favor, sinta essa vontade. É isso mesmo, eu tinha que começar essa apresentação para vocês para apresentar essa vista maravilhosa, essa vista linda do mar de Itapema, uma das praias mais procuradas hoje aqui no nosso litoral de Santa Catarina. E agora, aqui já para nós nos situarmos mais, nós estamos no espaço gourmet desse apartamento, que é o Green Beach de 134 metros quadrados, com 3 suítes e 3 vagas de galá. E aqui nesse espaço, espaço gourmet, que você pode utilizar com seus amigos, seus familiares, fazer aquele churrasco nessa maravilhosa churrasqueira. E o churrasqueiro vai ter essa vista aqui ruim do mar de Itapema. Esse aqui até eu queria fazer um churrasquinho aqui porque é maravilhoso, é top demais. Conectando aqui, nós temos já a cozinha de ilha. Então você pode colocar aqui uma cozinha, uma bancada muito bonita, muito imponente, para você ter também a cozinha de ilha, além do seu espaço gourmet. Então você tem aqui essa área totalmente voltada para o espaço gourmet. E poucos apartamentos têm uma lavanderia com uma vista tão privilegiada. E aqui nesse espaço, você pode contemplar um belíssimo de um sofá muito amplo, espaçoso. E no outro lado, a gente já tem todo o painel. Você pode colocar uma TV ou até mesmo um projetor, pois o espaço aqui é muito amplo. E aí nós, vindo para o início, agora vindo para o início do apartamento, onde você vai receber seus familiares, seus amigos. Nós já temos aqui um lavabo. Nós podemos ter como auxílio a toda essa área aí do hall social do apartamento. Agora nós vamos para as suítes do apartamento. Vamos lá? E aqui na parte íntima desse apartamento, o interessante dele, é que nós não perdemos espaço com aqueles grandes corredores. Então, olha só, são três suítes e nós temos apenas este espaço aqui de corredor. Então é um grande benefício. Agora vamos começar pela primeira suíte. Uma suíte muito espaçosa, muito ampla. Nós conseguimos colocar um belo armário aqui, ou um armário em L, com uma cama de casal ou uma cama de solteiro. E aqui ao lado, e anexo nesse canto esquerdo, nós temos já o amplo banheiro dessa suíte. Agora vamos para a segunda suíte. E agora nós estamos aqui na segunda suíte. E esse formato dessa suíte eu achei muito interessante, que é um formato quadrado e ela consegue ser muito bem aproveitada. Com um banheiro também muito amplo, muito bom. Essa configuração aqui ficou muito boa. E agora vamos conhecer a Suite Master com essa vista que dispensa comentários. E além dessa vista maravilhosa, nós temos um grande diferencial nessa suíte. Que é essa sensacional banheira de hidromassagem, onde você vivenciará momentos sensacionais aqui. E aí, depois de todo esse apartamento com essa vista maravilhosa, eu acabei de apresentar a você o Green Beach Residence. Entre em contato comigo e aproveite agora essa oportunidade. Se quiser ver outras opções de imóveis, então me segue lá no Instagram. E toda semana compartilho lançamentos de luxo em Joinville e no litoral catarinense. Um abraço do seu corretor Marcelo Ravache. 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 Um abraço do seu corretor Marcelo Ravache.